Up Moda apresenta Oferecimento Janex Marketing Digital Da Up Moda, estamos aqui com o Mica no Festival Coca-Cola, ok? Mica, eu queria saber sobre o seu visual, se você se veste assim no seu cotidiano ou é só nos shows, como é, do mesmo jeito no seu cotidiano? Na verdade eu me visto assim no dia a dia, de acordo com o clima, se tiver muito calor hoje, por exemplo, eu acho que não tem nada a ver, não sei se vocês gostaram mas eu dobrei a calça aqui, que estava calor, um baita calor de manhã quando eu vim para cá para o evento, eu dobrei a calça para bater um ventinho na canela está rasgada a calça, enfim, eu gosto de me vestir de acordo com o clima eu também me senti muito à vontade, não é uma coisa que eu, a moda é isso, usar isso, eu vou usar isso não sigo uma moda, eu sigo que eu me sinto à vontade Meninas, concordamos que ele está ótimo, né? Ele é muito modesto e Mica, deixa eu te perguntar uma coisa, como você acha que você definiria o seu visual? Você tem alguma definição para o seu visual? Então, meu visual é uma mistura de coisas, assim, de acordo com o que eu escuto que é, eu curto muito rap, eu curto muito a cultura hip hop o street, a rua, então eu faço essa mistura, uma roupa um pouco mais larga uma calça rasgada, um sapato de skate, enfim, um chapéu eu curto esse estilo, assim, mais rua, mais hip hop E deixa eu só te fazer uma última pergunta quando você vai sair para alguma festa, para um encontro, seja para o que for tem alguma coisa que você não pode deixar de faltar? Sei lá, passar um gel no cabelo, botar um óculos? O perfume não pode faltar, porque eu acho que todo todo mundo tem que sair muito bem cheiroso e é assim que tem que ser para estar em um ambiente agradável Imagina uma pessoa com... Não basta estar bem vestido, tem que estar cheiroso Pode estar mal vestido, mas tem que estar cheiroso Então, meninas, estamos aqui com o Mica, que além de cheiroso, é estiloso Olha, eu quero falar que a nossa equipe está apressando aqui que a gente tem que subir um pouco, mas tudo bem, a matéria é sua tamo junto, muito obrigado pela sua entrevista, tamo junto, viu? Gente, obrigado e é isso Tchauzinho Vai, eu vou ficar com a festa igual